Ó, ó, caraca, caraca, rapaz, aí você me pegou, hein? Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, Bios, e tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série Tiltando os Bandidinhos! E hoje a gente vai fazer uma loucura, uma ciência, vamos jogar de milho, full APMID e aplicar gap e tiltar esses bandidinhos. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e cola na roxinha de segunda a sexta a partir das 19 e bora pro vídeo! Só aplicando, vem, 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 vai errar, hein? Olé, vai upar o W ou vai upar o quê? Se upar o W, aí desumilde. Toma, outrange do milhão. Ai, 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 ai. Calma, calma. Toma, bica, F. Pelo menos o time tá levando na resenha, né? Até agora, depois que eu tiver 0 barra 32, eu quero ver levar na resenha. Toma, gap, trouxa. Vou tirar o ataque automático aqui pra eu não... E complicar mais do que eu já tô complicando, velho. Legal, tô de biscoito, pelo menos, mano. Esse chutinho dele é, mano, satisfatório usar, tá? Muito gostosinho mesmo. Toma, poke do milhão. Ai, errei o minhão. F. Olé. Poke do milhão. Ó, tá uma marizinha. Toma. Gap. GG, vôlei. Game perdido, sem zoeira. O cara já chutou, já. Não é nem culpa minha, hein? Eu morri ainda não, velho. Tá botou aí, dog? É. Um milhão causa isso nas pessoas mesmo. Ele faz elas botarem. Tá de ignite? Tá de TP ainda. Caraca, cara bundão, velho. Tá de TP contra um milho. Bom que ele soubesse que seria um milho, né, mas... Vou chamar ele de bundão mesmo assim. Caraca, que dano da poxa, velho. Imagina se eu tivesse uma runa de verdade. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Ai, ai, ai. Ui, ui. Ui, ui, ui. Socorro. 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 Corre, milho. Corre, milho. He, he, he. Solado. Você foi solado. É. É. Faz Luden e Litbane? Luden eu vou fazer certeza. Litbane eu não sei, não. Vou precisar de fazer Luden pra T-CDR, né, mano? E mana. Cara, solamos, hein, velho. Solamos legal, cara. Bacana. Gostei, velho. Nossa, que belo chute que eu dei ali, né, de Trivela, mano. Lembrei muito do grande Oliver Tsubasa, velho. Muito bom, cara. Muito bom, mano. Começamos bem, velho. Começamos bem. Aplicamos o gap. Poder de habilidade. É. Talvez a perdição de Lit seja bom mesmo. Não, a Arya não tem culpa que ela tá tomando um abisminho, ué. Não tem culpa, mano. O pato sou eu de aplicar muito gap por aí. Socorro! Socorro! Corre, milho. Ai! Legal. Deu bastante dano. Olha quem tá ali de novo. Eu tô sendo camperado, velho. Nossa, o Yas tá 0-3 já. Meu Deus do céu. Calma aí pra mim. Imagina pra esse Razag aí, velho. Toma. Ai, não pegou, né? Calma, calma. Calma, calma. Calma, desgraçado. Toma, Lazaren. Ah, ainda pegou o Dana dessa merda aí, velho. É. Clear waves. Cuidado, é periculoso aí embaixo, viu, mano? Olha lá, a raposa tá descendo. Não tem nada a ver com isso não, viu? Caraco, mas é uma bicuda violenta mesmo, viu, cara? Voltou. Toma. Toma. Começa o Argen aí na cara. Tô com vocês, rapaziada. Tô com vocês, mano. Nós somos um time, cara. Somos uma família, cara. Vambora. Ó. Usar meu guardião aqui pra eu sentir utilidade na runa? Legal, legal. Tanca aí, tanca aí que eu tô aqui te ajudando a tancar. É. Me senti o Gravitar vindo de guardião mid, né? Isso aqui é uma coisinha que o Gravitar faria, velho. Nossa, socorro! Pô, nós mata esse troncha, viu? É, talvez matasse, né? Botou coragem ali por parte do meu aliado. Tudo bem, tudo bem. Gastei meu Ignite foi só pra demonstrar humildade. Quero que eles vão dar um dano da hora mesmo. Tá correto. Cadê, mano? Tá com cheiro de ramos isso aqui, viu? Eu acerto, eu mato, velho. Por que tem que ser tão ruim de mira, né, cara? Ah, esse menino não podia ter morrido. Quero ser só... Tô uma bolotada. Mano, eu vou vir pro tudo ou nada, hein? Vou vir para o All-In aqui, hein? Socorro. Socorro. Eu quero viver. Eu quero viver. Sai, desgraçado porra. Sai. Auto-ataque? Mais um auto-ataque? Ainda tem mana, velho. Olha a barrinha de mana do cara. O cara consegue usar skill ainda, velho. Sai fora, maluco. Solado, hein? Vai ser solado, hein? Calma. Calma que com essa barrinha de skill você consegue usar mais três skills, pelo que eu tô vendo aqui do jogo, né? Ai, tinha flecha. Corre, corre. Corre, milho. Corre. Eu vou, ele tá vindo. Corre. Legal. Corre, corre. Sai. Vem, vem. Vem. Meu Deus, corre. Eu vou, ele tá... Vem, vem, vem. Corre, Aço. Corre, Aço. Mato o Ramos e Aço. Mato o Ramos e Aço. Ai, meu Deus. É muito perigoso. É, deita e rola aí, dog. Vem, vem. Tá achando que eu sou um besta? Sou um bobo só. Um besta, não. Nunu, você tá fazendo a coisa que mais me irrita, meu mano. Tá me pingando... Caraca, limpei a wave, velho. Tá me pingando e pingando muito, velho. Por que você não me ajuda a voltar à base, ô Nunuzão? Se você quer tanto que eu saia daqui, cara. Me ajuda, cara. Se você quer tanto que eu saia daqui, você me ajude, cara. Você me ajude, cara. Sai. Eu saio. Mas você tem que me ajudar. Tô vivo. Tô vivo. Confia, Nunuzão. Neutralizado pra você, pai. Neutralizado. Toma esse gold aí, Nunuzão. Toma esse goldzinho pra você aí, meu querido. Vamos, Nunuzão. Confia no milho da bolota, mano. Confia no milho da bolota, mano. Caraca, velho. 0 barra 5 Yasuo, mano. Mas eu fiz o meu aliado pegar o neutralizado, mano. É, mano. Cara, eu tô aplicando, hein, velho. O quê do milho pular minion? Como assim? Pular não, velho. Caraca, 403 de dano. Atingir pelo menos um campeão inimigo com ultra chute flame... Ultra mega chute flamejante. Caraca, velho. O nome da skill é ultra chute mega flamejante. Caraca, velho. Mano, eu gostei desse milho AP aqui, viu, cara. Calma, calma. Ultra chute mega flamejante. Vai pocar, velho. Eu sei que o Ramos tá nas larvas ali, que talvez ele me queira, velho. Mas eu não quero ele, cara. Quero ele. Ultra chute mega flamejante. Tomou do ultra chute mega flamejante, velho. Vem aqui pra eu te dar ultra chute mega flamejante de novo na sua orelha. Caraca, mano, é ser besta. Toma, ultra chute mega flamejante. Calma. Calma. Não venho sempre aqui, não. Sai fora. Eu sou casado. É. Ultra chute mega flamejante. Ignite. Auto ataques. Auto ataques. Queima, queima, queima. Queima legal. Imagine se eu tivesse uma runa de verdade. Imagina se eu tivesse uma runa de verdade. Caraca, olha o clear wave desse boneco, velho. Que bizarro, mano. Que bizarro, mano. GG sem conditions. Milho troca com ele. Troca tu, tá doido? Ah. Eu tô de milho, milho de guardião. Estou um plano. E o cara quer que eu vou pegar o Volibir com 6 kills? Milho. Troca tu. Troca tu. Troca tu. Caramba. Vai tu. Ficar com o cara lá. Troca com ele. Sai fora, rapaz. Milho. Troca com ele. Ah, ficou fácil agora, né? Ficou fácil agora, né? Ah, malandro. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Troca com ele aí, milho. Ah, tá fácil assim, né? Dá de lascar, rapaz. Ele não quer ir pro top lá, né? Ah lá. Você tem 5 kills igual ele. Vai lá pro top lá, mano. É, mano. Você não quer, né? Agora o super milho aqui do ultra mega chute flamejante. Todo mundo quer que faz a boa, né? Fica fácil jogar o LOL assim. Vai ter uma guerra grande ali embaixo, viu? Já limpar minha wave e já vou descer pra lá, já. Não perca isso. Não perca isso. Perdeu. Lusa. Vai, minha gente. Vai, minha gente. Na cara deles, mano. Vamos se vingar, pelo menos, deles terem roubado de um Nunu. Sim, um Nunu. Perdeu o bagulho. Vamos nos vingar, velho. Ah, ele tá quase ativando a passiva, né? 0,6. Daqui a pouquinho ele... Ele consegue. Opa. Ah, ele não pegou, velho. Merda. Calma, Ari. Calma. Isso é muito periculoso. Olha que tanto... Oi, o Nunu tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu senti cheiro de tatu, velho. Eu senti cheiro de tatu, velho. Olha lá. Falei? É, eu tinha visto, mano. Eu tinha sentido o cheiro dele. A fragrância, velho. Toma, Poke. Legal. Tirou o ult ainda. Caraca, 350 no Ultra Mega Shoot, velho. É dano, viu? Vem pra frente, Ari. Vem. Ó. Ó. Caraca. Caraca. Rapaz. Aí você me pegou, hein? Agora você deu o Jinquedão Combo? Esse aqui que é o Jinquedão Combo? Carambola, velho. Essa aqui agora ela me surpreendeu, hein? Essa aqui ela veio nervosa agora. Eu perdi a catapa? Acho que eu perdi, né? Eu gosto de perder a catapa. Não é novidade, né? Não é novidade pra ninguém, né? Mano, mas o que eu impressionei é a qualidade de Clear Wave do boneco, mano. Socorro! Socorro! Você não vai me pegar, hein? Eu vou dar um passine. Legal, legal. Legal, pai. Que fica olhando aí, seu trouxa. Você fica olhando aí, seu trouxa. Botinha de CDR humilde. Ou bota de AP? Bota de AP, né, mano? Mas é apelão, mano. Nossa, não vou fazer esse item aqui, cara. Pra chutar legal, velho. Pra chutar legal, mano. Esse é o Fast Combo da Ari. Verdade, né, mano? Ari Fast Incene Combo, mano. Cara, eu tô gigante. Tô valendo 200 dólares aqui, tá, velho? Tô valendo 200 dólares, mano. Vou comprar uma Pink aqui, já que tá sobrando... Já que tá sobrando Gold, né? Como é que tá o jogo? 07. Meu dinzão tá bem forte. Meu Nautilon ali também. Nunozinho, ok, né? Perdeu ali o Drake, mas tá melhor que o Ramos. Cara, essa área, ela tem as mecânicas, velho. Ela tem o salseiro, cara. É pior que o meu tio já tá trancando bastante também, viu? Toma. 410 de dano. Vamos, Zé. Jaú tá já. Jaú tá já. Dá aquele seu Flash também lá. Ult Flash roubadíssimo. Vou colocar uma Ward aqui. É. Ela tomou o chute Ronaldinho, você viu, né? Olha pra um lado e chuta pro outro. Olha pra um lado e chuta pro outro. É o chute Ronaldinho, mano. Esse aqui é o... É o mago. O guardião tá servindo pra algo? É pra desrespeito, né? Pra desrespeito. Tá servindo pra eu falar... Imagina se eu tivesse uma runa de verdade, né? Olha isso, cara. Ah, você aqui de novo, cara. Você é inconveniente, malandrão. Inconveniente, malandrão. Você é inconveniente, malandrão. Toma esse kite aqui, então. Será que você é o cara mesmo? Aqui, vem aqui, vem. É, calma a sua cara. In your face, bro. In your face, bro. É, mano. Eu tô gigante. A única vez que eu morri foi um executado. Ainda o Nuno da bolota. Quase que atropelou ele. Aumentaram o dano da torre. Devem ter aumentado. Se você tá falando, eu confio. A área zero barra quadro pro milho, né, mano? Ai, meu Deus. Tenha dó, né, cara? E vai ter guerra, viu? E vai ter uma guerra, viu? E o Yasuo vai... Toma a poke aí, ó. 414 de dano. Toma. Vem eles, hein? Lá vem eles de novo, hein? Ó, toma. 310 de dano em 2. Vou dar shield pra mim, só que eu sou o único campeão aqui. Mentira. E shield pra mim, eu não ilio o campo. Nossa, nossa, nossa! Matei todo mundo. Matei todo mundo. Calma, calma, calma. Recuar. Toma poke. 414. No, Zé. No, Zé. Toma bica. Toma poke. Tô segurando aqui bravamente isso aqui, cara. Segurando bravamente isso aqui, cara. Cuidado, Jim. Eles são perigosos. Ah, não. Ah, ele não tem mana, não. São perigosos porcaria nenhuma. Toma poke aí você também, seu trouxa. I, Zé. Pegaram você, hein? Mas no mid ninguém rela. No mid ninguém rela. Clear wave aqui, ó. Toma. Isso aqui é o seu dano que você tem pra aplicar em mim, cara? Deixa eu dar um auto-ataque em você pra você sentir também a brisa. Caracari recuperou o mana, hein? 410 de dano. Colé. Ah, ele vai medir, não. Toma. Morri, hein? É. Chama a sua mamãezinha agora, Milho. Chama. Milho não, né? Milho sou eu, pô. Chama a sua mamãezinha agora aí, Smulder. Chama. Imagina se eu tivesse uma runa de verdade. Vamos pipocar isso aqui no soco, velho. Vambora. Não, não. Isso aí, isso aí. Isso aí. Nossa senhora. Eu vou dar uma biquinha nele, ó. Pum. Aí, aí, deixa eu ir para a base tranquilamente, né? Nossa, ficou com 7 de vida. Meu Deus. Cuidado com esses dragão, Nuno. Cuidado. Beleza, cara. Mano, tô adorando fazer esse milho, tá? É, eu tô segurando o game, mano. A torre do mid ali, os caras tentando levar. E eu só... Só chutandinho. Só chutandinho. Build, MR, Ari. Builda. Build, MR, Vully. Build, MR, Ramos. Builda. Builda legal. Builda legal. Builda que tá precisando mesmo. O milho do chutinho é muito forte pra vocês. Vai ficar eu e o... E o dinzão lado a lado aqui, dividindo umas chispas. Eu sei que eu deveria estar na side, mas... De milho de guarda é difícil. Difícil, cara. Difícil. Cara, tão lascando MR mesmo, viu? Calma, Ari. Calma. Tô na bica, filho. Legal. Ai, não, Zé. Morre aí, trouxa. Ah, ficou pro Nautilus. Ele nem gastou Ignite, velho. Como é que pegou a kill, mano? Eu tenho uma skill que queima, outra skill... Outro Ignite, né? Toma, chutão. É, essa é minha pelo menos, né? Essa aqui é do pó, hein, né? Meu Deus, vai cair minha torre. Não, não. Calma. Boa, oi. Sei que esse Rammus me queima. Eu sei. Aulas do milho mid. 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 Fiquei sem mana, viu? Não vai dar pra defender a torre agora não, mano. A gente tá levando duas T2, pelo menos, né? Vou voltar andando mesmo. Aproveitar que humilha um boneco rápido. Vamos pro Landinho. Vamos pro Landinho, para a base. Pra ter nossos dinheiros. Nossa, eu vou fazer uma chama sombria, eu acho, hein, mano. Pra eu aplicar pra cima desses caras mesmo, sem dó, cara. Mas não levou nenhuma das T2, né? Que merda, mano. Levaram umas duas T2, mano. Piero na crocô pra cima de mim, cara. O Clear Wave é muito bom, mano. Papo reto. Ai, Yasuo. Farma aí. Yasuo tá quase com as 10 mortes, mano. Falta pouco agora. Falta pouco, falta pouco. Meu Deus, quanta gente aí, Yasuo. Ele tá tentando spikar, velho. Ih, o Pyke tentou... Nossa, o Pyke se lascou, viu? Aí, eu tô pra sair. Levanta, Yasuo. Ah, era no outro, Yasuo. Eu tentei muito dar o shield pra ele, só que não deu range. Ainda tô fazendo meu papel como suporte, tá? Ai, não pegou no Rammus, velho. Ai, que saco, cara. Nossa, eu fui correndo e fui tacando bola e os cara foi tomando dano. Ai, não deu, né, velho? Denuncia o Yasuo. Denuncia o Yasuo. Meu Deus, velho. Será que dá aqui pra não roubar? Acho que não dá, né, velho? Ficou ruim agora, cara. Ele pegou uma kill, perdeu a passiva. Tem que ser 0-10, mano. Nossa, então azedou, cara. Esse cara foi ligeiro. Esse cara deu uma kill pra ele só pra não perder a passiva. Não rouba, não rouba, não? Meu Deus. Cara, eles tão sofrendo pra fazer isso aqui, velho. Olha lá. Resetou, resetou. O Dinho untou, o Dinho untou. O Dinho ficou nervoso, velho. Falou, ah, vocês querem fazer o Baron? Vocês vão tomar a pipoca agora. Meu Deus, mano. Mas os caras tão pro top agora, velho. Os caras tão pro top. E vai ter Drake. Meu pai amado, meu irmão. Vou pegar a visão desses trouxas. Olha aí, olha aí, ó. Olha ele, hein. Olha ele, hein. Bora. Bora, deram o TP atrás nas costas. Ficar escondido aqui já, mano. Ah, você que tá aqui. Ah, mano. O pai que roubou, cara. Como é que o pai que roubou do Nunu, cara? Do Nunu, cara. Do Nunuzinho, cara. O Nunuzinho de quebradinha, velho. Outra merda, velho. Roubaram de novo, cara. My bad, fiz merda. Pior que não vai tomar o barão ali ainda, não vai não? Oh, meu Deus. A Soleari, pelo menos, no TP, viu? E der FF. Meu Deus. Cancelei. Óticos foi andando pra base, sei lá, velho. F, mano. Ignite Flash do Pyke. Ficou ruim, viu? Ficou ruim agora, mano. Ficou ruim. Não conseguiu stun, né? Ah, e errou também. Os padetas tão lá, velho. Os padetas tão lá, velho. Será que o Nunu chega? Pra se redimir? Pra se redimir. Pra se redimir, mano. Ele tem Flash, tem Ult, tem Smite, tem Vontade, velho. Só não tem um Ard, mano. Vai, Nautilão. Botou pra ele o que faltava. Meu Deus, ele flinchou com 4 mil de vida. Gastou o Ult já. Robô! Robô! É incrível! É o Nunuza da Xeské, Xeské, velho. Meu Deus, tô chegando. Tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô emocionado. Toma. Legal, cara. Legal, velho. Legal, velho. Contra tudo e contra todos. Ele põe, irmão, você é o melhor. Me redimir. Legal, velho. Ai, socorro. Tô vivo, tô vivo. Cadê? Agora eu tenho uma moeda pra gastar agora, hein, velho. Ai, God, mano. Reportar e feed intencional. O pau tá quebrando nesse jogo, velho. O pau tá quebrando, velho. Meu Deus do céu, cara. Vambora, mano. Olha a nossa chama sombria fechada, velho. Nossa, e a ação já tá 1 barra 11. Já, God. Podia entrar ali só no cover pra ele, ó. Só no cover pra ele. Cover pro milho aqui ninguém quer, né? Ninguém quer fazer, né? Pra estrela do time. Caraca, velho. Cruzeleio, maluco. Nossa, mano. Que dano, cara. Relaxa. Relaxa que aqui tem Clear Wave. Tem que esperar ter cooldown, né? Porque aqui joga na base do cooldown. Mas ela tá brigando forte ali em cima, hein, mano. Vai tá suave, né? A Ary tá aqui também. Olha que eles matam ali. Aquele cara na crocô. Tá difícil, hein. Mataram. Milho do Pyke, mano. Nossa senhora, toma. Tijolada do milho. Milho não chuta, velho. Mano, tá com tijolo no cara, velho. Cor... Legal. O top mesmo, Ramos. Ai que apareceu lá. Toma, Pouke. Nossa, tô pegando muito Move Speed também, velho. Não sei se escala com AP. Mas o boneco tá correndo, viu? Quando eu uso o meu E, velho. Vamos estar lá em cima. Vamos. Nossa senhora. Olha a vida do cara, mano. Num chutão, mano. O Smulder tá vindo aqui. Eu não sei se ele tá saudável ou se ele não tá saudável. Vindo aqui ele está. Errei. Desgraça. Eu não podia ter errado. Ai, não podia ter errado. Nossa, eu com certeza matava ele. Uma bela bica, velho. Nossa, ele tá valendo muito Gold. Ia ficar maravilhoso, cara. Ai, tinha que ter matado. Mas pelo menos eu levei até dois Mid, né? Isso aí. Ninguém pode falar que eu não fiz, né? Ai, mano. Nossa, tá morrendo todo mundo. Tá morrendo todo mundo. A casa caiu pra gente, cara. Perdemos, mano. Acabou o jogo, velho. Não tem cadeira. Tem jogo pra caramba. Rouba. Rouba. Esse modelo é roubadão, né, velho? Nossa, tá fazendo milão de Gold, cara. Vamos matar esse cara, gente. Um chute meu bem dado na beça dele arranca uma vida, velho. Tô falando pra vocês, mano. Confia. Eu preciso de fazer o Apte agora, né? É bom também que a gente ganha Move Speed, cara. Eu tô achando que meu boneco tá correndo pra caramba, velho. 20% de velocidade de movimento. Imagina se eu fizesse uma Shurelia aqui. Só que sacanagem. O cara não vai roubar de novo, né, mano? Ó, já pegaram o nosso Jhin das quatro balas ali, velho. Tô chegando, mano. Tô chegando, mano. Tão dando cover pro Jhin, mano. Nossa, o cara tá querendo muito o Jhin, filho. Pegaram, velho. Pegaram, mano. Nossa, deu ruim. A casa caiu, velho. A casa caiu, velho. É, Small Beersinho. Dá um Q na cara dele. Dá um Q na cara dele na ultima. Humilha ele. Mas a gente... Bravamente a gente tá segurando isso aqui, hein, cara. Tô fazendo isso aqui, hein. Deixa eu dar uma bica aqui. Dá uma poke. Relaxa, relaxa. Se eles vierem, eu corro, mano. Se eles vierem, eu corro, mano. Minha especialidade é fugir, velho. Vai ter um Q no seu time, velho. Nossa, o slow do ult do cara foi sensacional pra me salvar. Solado. Foi solado. Você foi solado. Meu Deus, mano. Opa, poeta. Nesse jogo, o pau quebra sincero, velho. O pau quebra sincero, velho. Pyke, não vem me matar, não, velho. Isso, tá lá no top. Maravilha, mano. Mano, que gameplay, velho. Que gameplayzinha, mano. Legal, mataram mais um. Eu vou puxando isso aqui, mano. Esse cara tá top mesmo. Esse smolder tá valendo uma nota, viu. Como que o Yassi tava valendo gold? No jogo. Como assim, jogo? Legal, vamos sair fora daqui. Yandri, será, mano? Vou fazer, vamos ver. Mano, não perde, velho. Não perde. Eu tô chegando, velho. Eu tô chegando, mano. Ixi, mano. Que, mano. O smolder tá por baixo. Nossa, o Jhin tá lascado. Já vai pro smolder. Tem que ter, mano. Dei meia vida em dois ali, velho. Tem um flash. Os caras tá muito nervoso comigo, velho. Olha isso. Já viu, nervosão mesmo, mano. Eles tão fazendo em dois, será? Smolder e Pyke? Pyke não tá lá, né. O que o Yassi tá brincando? O que o Yassi tá brincando? É. Já é arrasto, já, viu. Já é arrasto, viu, Yassi. Toma. Aí o Jhin matou na... A bala ali, velho. Boa, Nautilão. Nossa, guarda, Nautilão, velho. Ah, com 800 de dano eu dei, velho. Aí ele voou. Será que ele tem ult, esse cara? Errei. Meu Deus. O Yassi tá parado na base, velho. Uh. Mano, o jogo tá jogado, velho. Malandro do céu, velho. Cara, eu tô gigante, velho. Mano, 4k de dano no Ludens já, velho. Que isso, mano? Só meu Ludens já deu mais dano que o Yassi. 2k no foco do Horizontes, mano. Legal. E vai ter o Drake, né? Mano, se a gente não tivesse sido roubado naqueles dois Drake's, a gente tava com a alma, velho. Aí seria tão importante pra esse momento ter a alma, viu? Não vai dar tempo de eu fechar meu item, mano. Tem que eu queria, mas eu acho que os caras vão fazer Baron, então. Vou zerar esse menu aqui pra ele chegar lá rapidão. Vai no Nusão. Vamos estar aqui que eu vi, ó. Não vai perder de novo, né? Cuidado com os frangos. Cuidado com os frangos. Como se tava dando caldo de Baron ali. Ah, não quer fazer não? Como é que é? Roubaram. Nossa, deu um e corre. Cara, esse desgraçado desse Yassi tá arrastando full mesmo, mano. Ah, velho. Apo 10, Yassi. Tu nem tentou, mano. Que paia. Tu nem tentou, Yassi. Que paia. Aqui eu tive que falar a verdade, hein? Ele nem tentou. Que paia, velho. Cara, nem tentou, mano. Nem se esforçou o miniminho, velho. O miniminho, ó. Gastou o AWP pra pegar nada, né? Porque nem tinha Minion Range. Caraca, meu milho mid fez história, tá, velho? Meu Deus. Ai, Nautilão. Puta, eles Nautilão. Não tem. Toriguedum. Correu. O Nautilus volta. Não volta. A área ali, ó. Fizinha. A gente tá segurando, hein, mano. São muitos Minions? São? Carguinho Ignite nele ali. Será que mata ou será que é a T? Legal, legal. Seguramos. Seguramos. Guerreiros, velho. Dá uma bica aqui, ó. Toma. 193 de dano no crítico. Ele comigo é assim mesmo. Agora é uma tortura, viu? Pra segurar essa wave aqui, mano. Só me protege? Você não tá essas picas todas também não, viu, Din? Você não tá tudo isso aí também não, viu? Protege. Tem que proteger a base, proteger você, matar os caras. É muita coisa, pô. Muita coisa, pô. Ainda bem que eu gosto de andar. Para, diga-me, vai. É um Baron, é. Não que a gente possa fazer muita coisa em relação a isso, né? Que tá bem difícil. É um top. A gente tinha que fightar antes de entrar na base, mano. Quem entrou na base vai ser outro. Pegaram o Muzão. Vai que tá digiando. Dei mil de dano em alguma coisa ali. Acho que foi no Minion, mas eu dei. E aço tá parado no mid, velho. Não, não. É, ele realmente nem tentou, velho. Que desgraçado. Miserável, velho. Não basta ficar um bar 18. Tem que literalmente trollar o game, velho. Que desgranhento, mano. Nossa, mas deu bom demais esse milho, mano. Regaçamos, cara. Infelizmente, o bandinho que a gente chutou foi do nosso time, né? Mas o vôlei também ficou bem chateado. E se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreve no canal e cola na roxinha de segunda a sexta. A partir das 19. Tamo junto. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros bandinho jeans. Elifas. Salles. Maxwell. Eder Christian. Alex Bonetti. Vitão. Matheus Moreira. Challenger Replays. Wadlas Lima. Iago Henrique. On Tempo. E Matheus Esmirelli. Pros monges. Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos. Henrique Rojas. Ramon e Fernando Storch. Obrigadão. Cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus bandindim. E aí, se você gostou.